e aí é isso aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom galera saber se eu trazendo aqui é a nova atualização que teve né do da 0.12 que foi a buiris que veio que tipo assim arrumou vários bugs antiga na bui de um quando você clicava aqui ó pra escolher o controle tipo se jogassem com suporte controle bugava minecraft crachava consigo é aí tem as opções aqui tals e não cracha viu e também quando você clicava aqui em cima vamos supor clicava que você apertava voltar isso e voltar pra cá se apertar voltar de novo só ficava lá era make troll é tipo assim aqui o negócio eu queria falar também que a bigorna ela desbugou porque na na build você não conseguia encantar o item cabigorna conseguia fazer nada cabigorna agora consegue reparar mudar de nome cantar e tudo galera esse foi o vídeo de hoje valeu falou e até a próxima eu acho que